Esses dias eu fui começar o vídeo, aí eu dei só uma olhada assim, ó, e falei assim, ah, tem uns dois pelinhos de gato aqui, ninguém vai ver. Aí eu fui pra edição, né? Aí eu tava vendo o vídeo na edição, eu tava com um colar de pelos de gato aqui. Essa é a vida de uma pessoa que é rodeada de animais, né? Pet lover, pró-natureza, é essa a vida. E aí a gente sai assim, com pelo pra todo lado. A rinite, a alergia, esquece. Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React é um canal de react, resenhas e análises de tudo que rola no mundo musical. É música, clipes, performances ao vivo, premiações musicais, muita coisa rola nesse canal maravilhoso. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Estúdio React, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha pro YouTube entender que tem conteúdo massa aqui, mandar pra mais pessoas. E claro, deixe seus comentários aqui embaixo, seu ponto de vista é muito importante pra mim e pro canal. E sempre que eu posso, eu tô interagindo com vocês nos comentários, então deixa aqui um comentário massa. Também me sigam nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do dia a dia, tenho conteúdo da minha vida, tem muitas loucuras. Você vai curtir muito minhas redes sociais, link na descrição. Já me sigam lá. E hoje eu estou aqui para mais um React dela, que está lá fora, nos Estados Unidos, carregando a nossa bandeira brasileira. Distribuindo aqui, ó, panfletos da nossa arte. Ela mesma, a nossa embaixadora oficial da música fora do país, Anitta. A dona Anitta está lançando mais um single aí. Antes de sair o Girl From Rio, que é no ano que vem, né, que sai o Girl From Rio. E ela não para, a mulher não para. Nenhum instante, quando ela não está aqui, ó, fazendo um networking, conhecendo a galera nas festas, nos desfiles de alta, de alta da galera lá, da alta sociedade americana, ela está lançando o clipe, ela está trabalhando. A mulher não para de trabalhar nunca, é um negócio absurdo. E agora ela veio com um single em espanhol. Ela que trouxe o Faking Love, muito top. Tem aqui, ó, React de Faking Love, curti muito. Ela traz aqui o Envolver, que é o novo clipe dela, que, se eu não me engano, tem a assinatura dela como diretora do clipe também. E eu estou ansioso? Claro, porque é ninguém mais, ninguém menos que a patroa, né? Então já vamos largar o play para ver o que a dona Anitta está aprontando. Anitta, com Envolver. Play. Ok, Anitta. Ela é a diretora. Envolver. Diretora Anitta. Segura essa, né? A patroa, ela sabe o que faz. Nossa, olha que lindo. Caraca, como a Anitta está linda, né? Cada vez que ela aparece, ela está mais linda ainda. É um negócio absurdo. Hum, eu já estou sacando a vibe, eu estou sacando a vibe. É um espanholzinho que os gringos gostam de escutar. Não sei se vai fazer sucesso aqui no Brasil, mas os gringos curtiram essa vibe. Uau! Agora entrou o dançarino e outra coisa. Uau para essa voz dela. Meu Deus do céu, ela está com uma voz diferente. Está com uma voz mais grave, né? Pelo menos nesse começo. Olha, temos coreografia. E transições. Coreografias e transições. Caraca, que clipe lindo. Caramba, velho. O clipe está muito bonito. Sem medo de ser sensual, né? Dona Anitta, sem medo de ser sensual. A roupa dela é neon. É o branco neon. Que top. Oh, Dona Anitta. Eee, Dona Anitta. Caramba, olha esses takes. Nossa, a música também está muito boa. Curtiu muito a música. E as transições? E as transições? A mulher está nas transições. Está nos challenges. Olha, velho, está muito bem dirigido. Muito bem dirigido mesmo, Dona Anitta. O que é isso? Nossa, não está pegando uma vibe meio também do hip hop americano no começo dos anos 2000? Essa sala de dança, viu? Essa sala de dança aí está me lembrando muito isso. Até a escala de cor está me lembrando. Será que é uma referência? Talvez. Que Dona Anitta não dá nossa em ponta? Pingo. Ah, enfim. Esse ditado aí. Caramba, que sequência de transições é essa? Olha isso, velho. Uma sequência de transições muito massa. Quadradinho. Dona Anitta está mostrando o quadradinho para os gringos. Nossa, olha. Olha, essa vibe, velho. Está muito clipe de hip hop dos anos 2000, sabe? Uma coisa meio também Jennifer Lopez, sabe? Essa galera que usava esses lugares de dança aí, meio que no Brooklyn. Está nessa pegada. O ritmo da música está bem uma coisa para o americano comprar mesmo. Está bem mais um latino. Um latino, assim, para uma pegada mais para o americano comprar. A isca está lançada. Ok, né, Dona Anitta? Tudo bem, tudo bem. A senhora pode tudo. Pode ser sexy o suficiente. Sexy sem ser vulgar. Cara, eu estou pirando muito nessas transições. Olha esse take. Ousado, não? Claro. É a Anitta dirigindo, né? Que qualidade é essa, mano? Que qualidade de clipe é essa? Estou de boca aberta. E, teoricamente, o clipe rola nos mesmos lugares, né? Assim, não tem tanto... Não é um clipe com takes em lugares diferentes. São dois cenários só. Olha, olha o talento da moça. Isso que é Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Acho que da mesma forma que Shakira fez muito sucesso com a sua dança do ventre lá, pode ser que Dona Anitta, nossa Anitta, entre muito bem com esse quadradinho nos Estados Unidos, viu? Aqui, ó. Cara, o que essa mulher tá bonita não tá escrito, velho. O que que é isso? Os Estados Unidos deixaram a mulher mais bonita do que ela já era. Olha isso. Olha isso. Mano, os takes, os takes, os takes que ela escolheu. Então, um negócio sensacional. Olha esse final da música. Que coisa boa. Esse efeito do microfone meio longe, sabe? Uma caixa de som meio estourada. Gosto. E ela tá fazendo a mesma vibe que os gringos tão fazendo de deixar a tela em preto, que aparece os cards e o canal, pra não atrapalhar a fotografia do clipe. Apesar de que atrapalhou um pouco o final aqui. Mas tá indo nessa vibe. Olha, sinceramente, viu? Anitta me surpreendeu muito. E dessa vez ela me surpreendeu de uma forma diferente. A música é uma música que... Eu vou explicar uma coisa mais uma vez aqui, que eu já expliquei em alguns vídeos da Anitta. A Anitta, ela tem uma coisa, que ela tem um know-how que ela foi criando, construindo a própria carreira, estudando, metendo a cara, fazendo as coisas, que é o seguinte. Ela sabe o que funciona aqui no Brasil. Ela sabe o que funciona na América Latina fora do Brasil. Nos países latinos fora do Brasil. E agora, ela tá entendendo e sabendo como funciona, o que que funciona, que tipo de single funciona pros americanos. Então, assim, ela vai fazendo essas estruturas. Como eu já falei, quando ela tava fazendo a carreira dela internacional na América Latina aqui, fora do Brasil, ela lançava uma música e ela já falava pros fãs. Já também conhecendo os fãs brasileiros. Falando o seguinte. Essa música, eu sei que não vai funcionar aí no Brasil. Eu sei que ela não vai pegar, eu sei que ela não vai ter hit. Por mais que ela tenha clipe, a Anitta fortalece que... Ela entendeu mais ainda que a chave da música da indústria brasileira tava virando pra esse negócio de que a música, ela tem força quando ela tem um clipe. Então, assim, a Anitta foi uma dessas primeiras que virou essa chavinha e fortaleceu cada vez mais a cena do clipe aqui, né? Depois da metade dos anos 2000 aí, por aí. E aí, ela vem com esse know-how dela de entender, ó. Essa música é boa pros gringos aqui da América Latina. Pros nossos irmãos aqui da América Latina. O reggaeton é uma música em espanhol que vai dar bom pra eles. Não vai ser tão bom pro meu público brasileiro que gosta mais de uma outra vibe minha. Mesmo que seja cantando outro ritmo, mas trazendo um beat, uma batida mais pesada, um funk ali, entendeu? Como foi Faking Love, que ela veio guardando ali um funk envolvido no eletrônico pros gringos engolir. E ela tá com esse know-how muito grande dos Estados Unidos agora. E isso, acho que é o plano estratégico que pode fazer a Anitta virar realmente a nossa primeira cantora, assim, dessa geração nova, que realmente vai ter uma carreira internacional. Vai ter uma outra visão do que é ter uma... Um artista ter uma carreira internacional. Que ter uma carreira internacional não é só ir pros Estados Unidos ou fora do Brasil fazer uma turnê. É você entrar no mercado americano. É você estar no charts americano. É você ser conhecido no mercado americano. E ela faz isso, tanto pelo networking que ela faz, saindo nas festas, fazendo amizade com a galera, isso, tudo e tal, tanto que ela está morando lá, quanto na música, nessa estratégia dela. Essa música envolver é uma música que, por exemplo, aqui no Brasil, eu como brasileiro e gosto da batida do funk, gosto da batida do pop que ela traz, que é a batida do pop misturada com o funk, essa pegada que ela faz. Eu sei que esse som talvez não pegue muito aqui. Por mais que o clipe esteja extremamente lindo. Isso que eu falo, ela me surpreendeu muito como diretora do clipe, porque eu sei que ela faz tudo muito bem, mas os takes que ela usou para este clipe estão, assim, extremamente profissionais. Está um negócio, assim, absurdo. É uns takes diferentes, é uns ângulos diferentes, que por mais que ela esteja sexy, e fazendo ali um bagulho, realmente para ser sexy o bagulho ali, ele não fica vulgarizado pelos takes que ela usa, pelo jeito que ela usa, pela forma que ela usa. Ela beira muito aquilo que as pessoas julgam ser vulgar, porém, ela está ali muito nessa beira da elegância, porque ela conhece o mercado americano também agora. Então, assim, essa música, ela tem esse apelo e essa pegada muito para o gringo gostar, para o gringo ouvir e falar Ah, essa latina está cantando essa música aqui. Tem o reggaeton levinho, o reggaeton raiz, que também não pega muito nos gringos lá, eu acredito na gringa, porque não cresce tanto o reggaeton raiz, mas tem o reggaeton aqui, que é um ritmo que a gente curte mais ou menos, tem uma coisa aqui sexy, que a gente gosta de ver, tem uma coisa que vai nos fazer uma ligação com esta brasiliana que está fazendo essa música aí, que é o seguinte, ela está trazendo aí uma fotografia do nosso hip hop, está trazendo a nostalgia dos anos 2000, da música que é dos anos... a música não, o visual dos anos 2000 ali, que é aquela calça mais baixa, meio hip hop mesmo. Então ela está fazendo um elo de conexão com a fotografia do clipe, na fotografia do clipe ela faz um elo de conexão com esse público, que eles vão olhar, vão bater o olho e vão lembrar, caraca, uma parcela, né, que tem uma galera muito jovem agora também, mas é uma galera que viveu ali no começo dos anos 2000. Isso pode ser uma coisa que a Jennifer Lopez fez, sabe, tem uma fotografia aí, que ela aproveitou ali o Brooklyn, entendeu, trazendo isso, trazendo Los Angeles, trazendo esse neon, trazendo essa luz assim, negra, né, que ela traz ali, aquela luz azul, com esse bailarino que ela vai se envolvendo e trazendo esses challenges, também introduzindo aí a galera mais nova, trazendo essas transições, que ela faz muita transição, então a montagem do clipe também foi muito excelente, sabe, além da direção dela, essa montagem está muito boa, o roteiro para uma transição é complexo, é complicado, né, então assim, ela fazer isso, executar isso, mostra o quanto ela está envolvida no trabalho, o quanto ela está de cabeça aí no Girl From Rio, fazendo a carreira internacional dela rodar, assim, virar mesmo, então, essa música Envolver, eu vejo que ela tem grande potencial para os gringos, eu prefiro Faking Love, comparando com Envolver, porque ela está mais próxima do que a gente curte, que é essa batida do funk, que é essa batida do eletrônico, que é essa batida mais forte, e menos o reggaeton, há quem é daqui e gosta do reggaeton, gosta dessa vibe, curte a música Anitta quando vai para esse lado do reggaeton, eu acho que ela tem muito talento para variar em todos os ângulos, porém, eu tenho as minhas preferências, entendeu, mas que ela tem um talento, e que ela já explora isso faz tempo, e se preparando justamente para essa carreira internacional, isso fica muito claro, quando eu vejo ela usando essas estratégias, de correção aqui, que ela mostra a identidade dela, mas ela agrada aqui o gringo, eu estou te mostrando quem sou eu, e estou te agradando aqui, engole aí, está entendendo, vamos deixar aqui a gente entrar, que eu vou dominar esse bagulho aqui, e eu tenho certeza que como dona Shakira, veio com a sua dança do ventre, a nossa Anitta vai conquistar os gringos, além com esse talento maravilhoso da voz, da direção, de ser uma exímia empresária, também com esse gingado maravilhoso, com esse quadradinho, com essa dança, com essa beleza que essa mulher tem, patroa, eu estou aqui só para lhe acompanhar, e aqui ó, só nesse love to love aqui, com essa sua carreira internacional, então manda mais, manda muito, e manda sempre dona Anitta, terminando mais um vídeo, neste canal, acabamos de reagir aqui, a Anitta como envolver, a sua música, e mais um single aí, que vai entrar no Girl From Rio, mais um single para a gente fisgar, esse mercado americano de vez, e a nossa Anitta ó, despontar nessa carreira internacional, e se consolidar, se você curtiu, envolver ou não, clipe de envolver, a música, comenta aqui embaixo, se você concorda, ou discorda de mim, se você também, catou essa sacada aí, que a dona Anitta está, fisgando os gringos, mas colocando a gente aí, para dentro também, para dentro também, calma, quase que não sai, aqui a dicção, comenta tudo aqui embaixo, que sua opinião é muito importante, com respeito, claro, comenta aqui, que é sempre muito importante, curte esse tipo de conteúdo, de react análise, já se inscreve aqui, no estúdio react, fica aqui com a gente, ativa o sininho, para receber notificação, toda vez que eu postar, um vídeo novo aqui no canal, curte, compartilha para o YouTube, entender que tem conteúdo massa, e claro, me siga nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais, eu tenho outros conteúdos, além do conteúdo musical, que eu produzo aqui, tem o conteúdo de humor, tem o conteúdo do dia a dia, tem o conteúdo da minha vida, tem muito conteúdo, entretenimento e loucuras, é assim, é recheada a rede social, link na descrição, já vão me seguindo lá, e eu vou aqui, mais uma vez, apreciar a dona Anitta, porque, pelo amor de Deus, quando a mulher lança um trabalho bom, a gente tem que bater palma, e compartilhar, porque essa mulher vai fazer, a gente ganhar a green card, Anitta, dá um green card para a gente, pelo menos para mim, por favor. que eu... Obrigado.